Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz, estou aqui para continuar a nossa série de Dead Rising 3 e vamos lá, estou aqui com, ai sai fora mulher, estou aqui com o carro do Nick, é bem foda esse carro, porém é um carro comum, ele não atira, não faz nada, então temos que vir por aqui, eu vou dar a volta, pois eu quero ficar com esse carro aqui, tanto zumbi, caraca, não vi a árvore, está exatamente aqui, leve-se dos zumbis ao redor, ao redor de onde, estou a trocar de arma, está eliminada nesses zumbis, acabei destruindo a cerca também, eu sou um burro, velho, eu não gostei muito dessa arma esmagadora não, as armas de DLC não estão muito legais, eu não consigo entrar aqui, não, vai, pronto, eu tenho que ir aqui, velho, o cara está lá em cima, mas eu acho que não tem como ir lá em cima, aqui, aqui, também não, falei com o hacker, cadê, pô, deu uma eliminada boa nos zumbis aqui, o que mais você quer, meu filho, abre a porta aí, velho, não, 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 não Tô tentando Dá pra subir aqui? Ah, como não, velho Esse carinha, eu falei Ele é bem fraquinho Se fosse o Nick, ele conseguiria Cular um muro ali Caraca, mano Pouco zumbi aqui, né? Queria já usar essa Essa bazuca Aproveito Mais um Ali Beleza, vamos lá Sai, 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 mano Ai, caraca Ferrou, ferrou, mano Aí, passei Você na vida real já tinha ido pro saco, né? Com uma arranhada daquela Tá aqui, ó Vários jogadores de futebol americano Não Como que você subiu aqui, mano? O Nick morreu Pelo menos Tá morto, tá vivo Dá garantida, né? É a sua arma Como eu sou burro, velho Beleza, cadê esse hacker, velho? Ele tá dentro da casa Caraca, como eu entro nessa casa, velho? Uma escada aqui Não, não é uma escada Ou é Não, não é Será que eu preciso descer ali, velho? Vou arriscar, velho Foi Vai, vai, vai Mais um pouquinho Aí Não Não era pra cair lá embaixo, maluco Essa arma também não é muito boa Já não mato os zumbis E ainda me ferra a vida Tô procurando comida Mas eu não tenho Ah, velho Tá de sacanagem, né? Vou ter que dar a volta de novo Pelo menos já sei o caminho E não é tão difícil Vou falar com esse hacker, mano Pera aí Tentando achar aqui a entrada Nossa, mano Pô, tinha matado vários, velho Deixa eu dar uma Uma limpada aqui no ambiente Por algumas cabeças Tá bem Se eu voltar aqui de novo Vão ter 42 mil zumbis Ali Eu acreditava que era por aqui, velho Mas agora eu tô pensando Se é lá dentro Eu vou arriscar mais uma vez Por aqui Está muito fácil subir aqui, mano Não tem nada Não, mas tem um urso aqui, ó Vou fazer uma arma Bem foda Com esse urso Será que eu não consigo Cair bem aqui no telhado, velho Ó Beleza Deu certo Vamos fazer esse combo, então Não Caralho Quase eu caio Ah, o urso cai lá embaixo Eu tô muito inteligente hoje Vamos ver se eu consigo Entrar por essa janela A janela não vai quebrar agora Que legal, velho Talvez ali esteja aberto Mas não sei Pois não dá para ver também Uma janela dá para quebrar, velho Aqui Boa Entrei, mano Pode ajudar o cara aqui Calma, amigo Nossa, acabei com a mesa dele Vamos então me livrar dos zumbis Ah, tem outro urso aqui, ó Tá, vamos dar os zumbis para o cara aqui Que diabos eu quero Ah, isso mesmo Por que diabos eu faria isso É da fora Bem, tá mesmo meio chato aqui E a câmera é gostosa Então, tudo bem É, mas eu vou precisar de um equipamento que eu não tenho Talvez aquele helicóptero que caiu tenha alguma coisa E com certeza vai ter naquela loja de eletrônicos em ninguém Beleza Falamos com o hacker Agora temos que encontrar Uma analisadora É isso Encontro analisador De espectro Beleza, é aqui Deixa eu só marcar a ponte A entrada da ponte Aqui, beleza Tem algumas armas aqui, ó Mano, tem alguém atirando muito na gente Deixa eu fazer o urso agora Tem um urso aqui Ah, tem uns caras ali fora Tô vendo que tá Tão jogando bomba aqui Aí, ó Peraí, ó Pistola Propano Tem mais um espaço aqui Turbina Vamos pegar uma turbina dessa Tem duas turbinas Deixa eu ver Deixa eu ver Trocar esta pela pacificadora Beleza, velho Vamos lá Matar esses caras agora Cadê eles? Ah, preciso comer alguma coisa Peraí Refrigerante Vamos pegar um refrigerante O que mais? Sacral de doce Um hambúrguer Não, velho Sai daqui Quero pegar minhas alas aqui no chão Oh, sai daqui, mano Beleza, vamos lá Só achar os caras aqui Eu não achei eles ainda Cadê? Cadê? Ali Ai, caraca, caí Beleza, menos um Cadê? Tem mais, velho Tem mais Aqui, ó Tá fugindo, né, maluco Menos um Bora, zumbi Tem mais um aqui Corre aí, mano Beleza, morreu Preciso vazar Senão esse derrida vai morrer Oh, tem mais Aonde? Cadê? Ali, ó Corre aí, maluco Caraca, fala que essa arma é muita, velho O cara tá sofrendo ali Deixa eu ajudar ele Deixa eu pegar um carro Vamos aí, vai, cara Vamos pegar um carro Senão você vai morrer O problema é onde tem um carro aqui agora Cadê o meu carro? Ah, eu tô meio perdido Tá aqui meu carro Vamo aí, cara Vamo aí O carro tá meio baleado Mas eu vou com ele mesmo Cadê o cara, velho? Entra aí, mano Beleza, beleza Sai fora, mulher Deixa eu dar uma olhada aqui Onde temos que ir Tá fechado Fechado Tem que dar a volta Por aqui, ó Beleza Pô, sai do carro aí, ô zumbi Zumbi fêmea Tem que trocar o carro de carro, eu acho Esse carro vai aguentar muita coisa Beleza, ó Acho que aqui é a esquerda agora Vamos ver se é isso mesmo Tá, exatamente isso Vamos trocar de carro, cara Vai, jogo rápido Tem que ser Chega aí, mano Chega aí Jogo rápido Caralho Olha o que tem de subir Em cima do carro já Vou com esse carro um pouco mais rápido Se eu não zoar ele, né O que é isso, mano? Sai do carro Que doido Que deu ali Ai, carro Beleza Pegando fogo, né O zumbi ali Que tá pegando fogo Tá logo mais o carro Vai começar a pegar fogo também Tá, descer aqui Aqui é a ponte Já E outro carro, mano Tá só ir reto Vou tentar achar um outro carro normal E fazer um combo Depois que anda no carro normal aqui Sem condições Ó, tem um carro Mas vou fazer um combo aqui, mano Beleza Vamos vazar Entra aí, cara Agora sim, velho Esse carro, além de ser Será que vai dar certo? A gente ser mais resistente Ele atira, né A arma dele não é tão boa Mas ajuda Eita E a curva dele também é muito boa Será que eu posso virar aqui? Já posso Não Não, teve cola Essa região tem muito zumbi Então precisa tomar cuidado Tem uns caras aqui, ó Tenta matar ele Sem sair do carro Pelo menos ver onde eles estão Ah, tem outro ali em cima Vou sair aqui do carro Vou meter bala naquele cara Tá de costas Beleza Um tiro com a pacificadora Mata os caras, então Essa arma aqui Cadê? Onde tem outro, cara? Tá vindo barulho, mano Ah, é o cara aqui atirando Bom louco Não sei lá Essa arma não é muito boa Não, velho Acho que aqui dentro É aqui, ó Como que eu faço? Vai, faz a parada aí, mano Acho que eu vou até Ter que fazer Eu só te protejo aqui Beleza, deu certo? Vou pegar as peças do computador Cadê? Tem cara aqui, hein Vai, mano Tem mais algum Nossa, que é isso? Vamos aí, cara Vamos aí Vamos aí, não para de correr, não Beleza, não tem um carro aqui, velho Provavelmente vamos chegar lá Sem carro, né? Tinha uns presos Passado Olha, velho A diferença dos presos Eles são muito bolados, velho Deve ter jogador de futebol americano aqui também Olha, sim, velho Isso aqui atira Nossa Atira um, sei lá Um, sei lá Uns lísseis Como gelantes Por que eu nunca peguei esse carro, velho? Acho que foi liberado só agora, né? Com essa DLC aqui Vou fazer o vídeo só mostrando os carros e armas adicionais Se vocês quiserem, digam aí nos comentários, tá? O hacker já foi lá O cara é ligeiro, mano O cara é bem ligeiro Vou só dar uma Uma liberada no caminho Vamos lá ver o que tem aqui dentro O zumbi congelado Minimotor a jato? Como assim, velho? Introgênio Olha, esses zumbis Mata os zumbis aí, cara Aham, por isso mesmo que você quer ir pra Triple X Shop É, sabe Você tem cara de que tá precisando relaxar Essa arma é boa mesmo, velho Eu gostei, velho Gabinete, gabinete Não faço nada com esses gabinetes, velho, velho Não Aqui tem um projeto de armas Glaciadora Vamos dar uma olhada Como que faz essa glaciadora Deve ser uma arma de gelo Cadê, mano? Caraca, tem bastante arma Glaciadora, mano Cadê aqui? Turbina e o extintor Beleza Turbina já tem Falta o extintor Extintor Vamos fazer esse combo Vamos fazer duas até Pois essa turbina eu não gostei muito Tem uma turbina que eu deixei por aqui Aqui Vamos ver se tem outro extintor por aqui, mano Extintor, porra Não tem Só tem um extintor na loja Que absurdo, mano Tá, eu vou ficar com ela No caminho Com certeza eu vou Achar outro extintor Bom, cara Vamos lá Pegar nosso super carro Pra fora Vamos dar uma olhada Exatamente aqui É que não vai dar pra passar Ó, tá fechada Será que tá fechada? Vamos dar uma olhada Fazer o caminho mais fácil Que tem aqui Muita arma é que ele joga muito longe As paradas, né? Se sentir aí Puta, aqui com certeza tá fechado Ó, vou ajudar o cara aqui Pronto, te ajudei, cara Ó, aqui tá aberto, mano Não dá pra passar por aqui sim É, esse carro é muito forte Ainda é muito rápido, né? Mas ele é bem forte Nossa, que eu apertei o Que estranho, velho Apertei o direcional A imagem mudou Ó Nossa, que estranho, velho Esse jogo é muito bugado, né? Sei lá, o que é isso É, vamos ter que passar no meio da loja Da loja de fogos Vou dar uma estourada nela Senão vai fugir o carro aqui dentro Pergou, velho Passei rápido Tô até perdi o caminho, velho Tá, é Tô perdi Vou ter que dar a volta aqui no bairro Mas é, bem perto Cadê? Nossa, vamos lá E esse carro leva tudo, velho Vamos ajudar a minazinha aqui Pronto, mina Acho que já te ajudei Tem dois ombretes aqui Vou aproveitar pra pegar Vou botar aqui do lado, né? Chip Chip Beleza, volta pro carro, cara Pra mim e pra você ter saído do carro Beleza Terminar de ajudar Terminar de ajudar a mulher aqui Pronto E vamos agora Para o nosso objetivo Estamos mandando todo mundo pro hospital, né? É tão seguro que só tem a médica, velho É, mas é segura Tá viva Sempre tem um zumbi lá perto do zero, velho Tão seguro É, caraca, velho É bem fechado, mano Precisa necessariamente ir a pé Mas não, se tiver um cara que é malé Vai morrer Não, não dá pra passar Dá, dá pra passar aqui, velho Ah, não dá, não Vou a pé Vamos lá, cara Estamos pela janela aqui Acho que fica mais tranquilo Ah, jura? Ah, bom Se eu não conseguia subir a janela Cadê, mano? Nossa, quantos zumbis Sai, ô mulher Tá louca Tá exatamente aqui, ó Acho que é lá em cima Nossa, pensei que isso era uma escada Aqui é a saída Tem uma escada Sei lá, se é pra cá Não, acho que não é pra cá, não Não, não é pra cá, não Bom, eu pra variar eu me perco Caraca, cadê o cara, mano? Tô sem arma Posso usar O cara morreu? Será? O que aconteceu com ele? Aqui tem uma escada Beleza Tá aqui Beleza Temos que queimar os cadáveres Então Vou trocar minha arma por essa Cadê? Porta da frente Cadê a porta da frente, mano? Ah, temos que explorar, né? Podemos explorar, então Enquanto o Nelson trabalha Então vou aproveitando Vou ficando por aqui, tá, galera? Assim que terminar Que voltar A missão principal Eu volto E trago O que eu acredito que seja A parte final Dessa quarta DLC De Dead Rising 3 Então vou ficando por aqui Dê um like Um favorito no vídeo Se você gostou E pra ajudar a divulgação do canal Se inscreva Caso não seja inscrito E é isso Muito obrigado pela visualização E até mais Tchau